Eu consigo, né, fazer compras, consigo andar no bairro, né, consigo, é, melhor a minha capacidade de andar, então eu consigo andar pelo bairro, né, e até usar o transporte público, se for um micro-ônibus, tá? Aqui na minha cidade tem um micro-ônibus também. Para a população, tem um ônibus grande e micro-ônibus. Aqui no meu bairro também passa o micro-ônibus, então lugares que eu posso estar indo, né, que eu posso ir com micro-ônibus, então eu vou, quando eu estou, digamos assim, cacauinada, eu chamo de cacauinada. Cacauina. Cacauinada. E assim, é, e o meu, a minha força física, ela dura bastante horas, tá? Eu, uma força física que dura, né, bastante horas, né? Geralmente, o que eu costumo fazer, eu tomo uma parcela, uma parte de cacau pela manhã, para eu aguentar a rotina da manhã, depois no almoço, tá? E dependendo do dia, eu tomo um pouco à noite também, para no outro dia eu ter força física para levantar, tá? O que acontece? O cacau em pó, no meu caso, ele substitui o mestinol, tá? Então, ele é um ótimo substituto de mestinol, no meu caso, tá? Por quê? Porque o mestinol, ele não cura a minha astenia, mas ele melhora, né? Teoricamente, ele melhoraria os sintomas da minha astenia graves, né? Como eu rejeitei o mestinol, por ele me causar câimbras e dificultar, aumentar o meu problema de dificuldade de andar, em vez de amenizar, né? Eu rejeitei o mestinol e passei a usar o cacau em pó, né? E uso todos os dias o cacau em pó, eu me tornei uma chocólatra, tá? Só que eu uso nessa receita aqui, como eu falei para vocês, sem gordura, tá? A única gordura que tem aqui é a gordura vegetal do açúcar e do próprio cacau, tá? A gordura vegetal do cacau e a gordura vegetal do açúcar, tá? Não tem gordura animal, tá? Então, assim, é um chocolate bem mais light, tá? E eu tomo todo dia. Uma outra maneira de fazer essa receita é com maisena também, tá? Eu... maisena. Duas colheres... duas colheres de sopa. Se você pegar essa mistura, né? De cacau, água, açúcar, mascavo e maisena, né? Colocar em uma panela e levar no foguinho, mexendo, isso aí vai dar um mousse, né? Um mousse bem gostoso. É bem gostoso esse mousse, tá, gente? Eu gosto e ele é bem forte. Eu tenho a impressão que a maisena, tá? Porque os vegetais, eles também têm proteínas, tá, gente? Eu tenho a impressão que a proteína da maisena, que é uma proteína do milho, né? Ela é benéfica também. Ela... eu não sei o que ela faz. Eu acho que ela ajuda a dar uma duração do efeito do cacau, tá? Então, o cacau, ele é conhecido há muitos anos, né? Ele é conhecido pelos astecas, né? Tem um imperador asteca, acho que era o Astezuma II, se eu não me engano, um imperador asteca, que dizia o seguinte. A pessoa que ingerisse cacau poderia andar um dia inteiro sem comer, né? Porque ele é muito forte, ele dá muita energia, tá? Outra coisa que eu recomendo, quem for usar cacau em pó pra melhorar a miastenia, é fazer atividade física. Eu sei que miastenia física e atividade física é complicada, mas dá um jeito de ter aí em casa uma bicicleta ergométrica, tá? Porque o cacau em pó, ele é calórico e com o açúcar fica mais ainda, tá? E quando você tem os picos de força física que o cacau lhe dá no dia, você tira um momento do dia pra fazer pelo menos uns 15 minutos e você tem os picos de bicicleta na sua casa, porque se você passar mal ali, você vai e beita na sua cama, tá? Repousa, que a gente sabe que o repouso faz a miastenia, a manifestação da miastenia diminuir, né? Então faz pelo menos uns 15 minutos pra você queimar um pouco, né? Essa caloria que você tá ingerindo todos os dias, né? No meu caso, são todos os dias. Mas dependendo também da fase que eu estou, eu posso tá tomando cacau uma vez a cada dois dias, tá? Atualmente eu tô tomando todos os dias, tá bom? Então era isso que eu gostaria de falar pra vocês, tá? A minha relação com a miastenia e com o cacau em pó. Eu tenho, como é que eu falo? Todo ano eu passo com a minha neurologista no SUS, né? A doutora Ana Paula. E ela é uma especialista em miastenia graves. Ela já trabalhou só nisso, durante três anos em um hospital. Em São José dos Campos e tal. Então ela é uma especialista nessa área, né? Ela me acompanha, né? Como ela sabe que eu sou uma paciente bem adaptada, né? Que tá conseguindo levar a vida realmente adaptada à miastenia, né? Ela não me obriga, nem me empurra muito corticoide, né? Imuno-supressor e nem mestinol. A única coisa que nós tentamos foi o mestinol e eu rejeitei, né? E os demais a gente não entrou porque são medicações complicadas, né? E aparentemente existe um equilíbrio, né? Um razoável equilíbrio na minha condição. E eu consigo resolver os meus problemas de limitações da miastenia com o cacau em pó, né? Como eu falei pra vocês, melhora a minha capacidade de fala, de levantar da cama, de andar, de usar escadas. O transporte público, se for o micro-ônibus, tá? E, assim, levantar os braços, né? Também melhora bastante. A capacidade de tomar banho, vestir a própria roupa. Tudo isso, realmente, eu consigo fazer bem mais usando o cacau em pó. Então, é isso, tá, gente? Espero que tenham gostado e eu quero trocar informações com pessoas que têm mobilidade reduzida, miastenia grave e tal, pra gente ir encontrando estratégias juntos, né? Pra lidar com essa situação, tá bom? Um abraço e até mais!